A segurança pública no Rio Grande do Sul ganhou reforço. Em cerimônia no Barra Shopping Sul, em Porto Alegre, o governador José Ivo Sartori assinou nesta sexta-feira nomeação de 111 inspetores e 112 escrivães de polícia, todos aprovados em concurso público. Nos próximos dias, os 223 policiais nomeados assumem suas funções. É um ato não só simbólico, mas efetivo de reforço do aparato policial de investigação criminal. Então, mais de 50% das vagas que seriam destinadas para esses novos vão para locais do interior e certamente isso vai representar não só um reforço, um sangue novo na instituição, na investigação criminal. Além da investigação criminal, o policiamento das ruas terá novo reforço em breve. Dentro de um mês, acredito eu, um mês e pouco, no máximo até julho, nós deveremos estar entregando à sociedade do Rio Grande do Sul entre bombeiros, 300 e mais quase 1.200 brigadianos ou da polícia militar. E outras, mas continuaremos a mesma caminhada, controlando os recursos e fazendo aquilo que é possível fazer. Em janeiro passado, em outra cerimônia, 219 novos policiais civis foram nomeados. Hoje, estão em processo de formação mais 115 alunos. Futuros policiais. Fisos policiais. Fisos policiais. Fisos policiais.